Estamos em mais um dia aqui no nosso servidor de Jujutsu Kaisen Jogos do Abate O meu objetivo de hoje é conseguir ser o mais forte de todos Atualmente tá bem disputada a pontuação aqui da série Segue aí essa listinha pra vocês não se perderem E como vocês podem ver, eu e o Herbert estamos empatados E o meu objetivo de hoje é me tornar a pessoa que mais fez kills Bom, como ontem eu fui a pessoa que mais conseguiu pontos, eu ganhei um prêmio Que no caso é aquele dinheiro ali, eu tô com mais de 100 mil de dinheiro Eu vou aproveitar e vou usar esse dinheiro aqui pra fazer algo bem importante galera Todo mundo sabe que eu tenho o poder da fala amaldiçoada Que no caso eu posso paralisar a pessoa, explodir e até mesmo jogar pra longe que não é nada útil Bom, mas eu já cansei de usar esse poder, então eu vou vir pra loja E o motivo vocês já sabem né E óbvio que eu vou vir pra loja pra roubar as armaduras Ah, mentira isso daí, totalmente mentira Eu vou vir aqui pra loja pra falar com esse maninha aqui Porque ele vende simplesmente esse livro de natas E eu vou comprar o máximo de livros que eu consigo Por que veio uma espada? Eu comprei um livro de natas Olha aí ó, vamos ficar comprando aqui esses livros de natas Até porque rapaziada, eu quero pegar uma inata muito boa Não aguento mais a fala amaldiçoada Então comprando diversas vezes esse livro aqui Eu meio que tenho a garantia de pegar uma inata boa Eu vou ficar meio pobre, mas vai valer a pena Perfeito, já não tenho mais dinheiro Agora é só eu sair aqui da loja E já saio da loja apanhando, cara Que que é isso mano? Olha esse bicho Que bicho feio me batendo, cara Você tem que tomar vergonha na cara em querer me bater, meu parceiro Olha isso, você não tem nem força Já era derrotado Bom, mas eu consegui um total de 10 livros de random inata Então vamos estar utilizando esses livros aqui Até eu pegar uma inata boa, né? Pô, eu tenho 10 livros Se eu não conseguir uma boa é mentira Beleza, roletei Buggy Ugi Não, não é tão legal Então vamos guardar Vamos roletar mais uma Uh, curseiro Cara, eu não sei qual vai ser não Mas vamos ver E a fala amaldiçoada de novo, galera Esse é muito azar Tá, beleza Vamos fechar aqui então Vamos lá roletar mais uma E eu peguei agora da Nobara Também não é boa Vamos ver aqui mais uma Outra vez a falar amaldiçoada Meu Deus Tô com medo, galera Tô começando a ficar com poucos livros E só tá vindo falar amaldiçoada Não é possível, cara Galera, peguei uma diferente aqui Dizem ser Flamer Que é a do Jugo Mas eu não quero ela Vamos roletar mais Bom, eu gastei simplesmente 100 mil reais de nata E essa vai ser a última Vamos ver qual veio E mentira Mentira Limites 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 Não sei nem falar Mas cara, isso aqui com certeza é os seis olhos É o do Gojo, cara Caraca, eu tenho simplesmente o poder do Gojo, mano Se eu ativar aqui Mano, 20 de energia Eu quero dar atenção a esses poderes Eu quero usar muito esses poderes Ó, vamos ver esse daqui Ah, esse aqui é o Infinity Se eu ativar o Infinity E agora Eu não tô mudando Tá, mas os poderes do Gojo Precisa de muito poder, cara Vamos ver esse daqui Toma O azul Nossa, eu já não tenho mais energia, galera Eu já não tenho mais energia Que que é isso Tá, é muito massa, mano É muito massa essa do Gojo Outra que eu consegui pegar também É essa daqui de restrições Mas eu não faço ideia do que seja Ó, deixa eu tá guardando aqui a do Gojo Eu guardei Vamos ver esse daqui Cara, de quem é esse daqui? Mentira É a do Toji, galera É a do Toji, mano Pô, da hora Tanto que eu uso ali Eu fico sem energia amaldiçoada, ó É, eu tirei e minha energia começou a subir Pô, muito massa, mano Mas, ó, eu peguei a do Gojo Que é muito boa A do Toji E a do Jugo O resto foi tudo nobara Fala amaldiçoada E o Buggyugi Que eu joguei fora Pô, mas uma coisa também Que eu tenho alguns status, galera Se eu vim alguns status aqui Eu tenho 3YP Como eu tô com a do Gojo E eu preciso de muita energia Eu vou colocar tudo em energia, ó Colocar aqui, ó 2 em energia Fui pra 200 de energia Eu já tinha 200 de energia Eu acho que deu errado Eu não tinha 200 de energia Não faço ideia Mas eu acho que eu tinha 200 de energia É, tá certo Então eu tenho que ocupar de 1 em 1 Vou colocar aqui, ó Energia Minha energia subiu pra 250 E vamos usar mais um status em energia Que aí, desse jeito Eu vou ficar com 300 de energia Não, 275 Pô, tá ótimo, galera Além de eu ter agora a habilidade do Gojo Do Jugo E também do Toji Eu tenho bastante energia Só que eu quero upar mais Pra upar mais em energia Cara, deixa eu tá testando aqui Os poderes aqui, ó Disaster Flamer Vamos ver Nossa, 150 de energia Esse poder dá, mano Ele tem que ser um poder muito forte, né Vamos ver Dá até que bastante dano Deixou de... Quase derrotou esse bicho aqui Mas beleza Vamos derrotar ele aqui, então Bicho derrotado Tá, agora vamos ver Essa daqui é o quê? Não, 300 de energia Mil energia Nossa, precisa de muita energia, galera Precisa de muita energia mesmo Eu só tenho dois Que no caso é esse de 150 E esse daqui de 100 Tá, o de 100 eu acho que é forte, hein Se acertar é forte, ó Vamos ver Toma, acertei Não, na real não dá quase nada Eu acho que tem que... Será que é na porrada? Eu acho que é na porrada, galera Ó É, na porrada dá muito dano Mas sabe que eu não tenho energia Isso ia acontecer, tá Sem energia Tá, o do Jugo é até que legal Mas eu acho que o melhor mesmo É óbvio que o melhor é o do Gojo, né Não tem nem o que falar Mas eu tô aqui com o do Gojo O que que é esse bicho feio, mano? Ele é grande de dois Eu acho que eu vou tentar farmar aqui Pra pegar pelo menos 300 de energia Porque o do Gojo, pelo que eu não me engano A maioria, a grande maioria Gasta muita energia, cara O Infinity, aí deu ruim total Mas beleza, vamos derrotar esse bicho aqui Que ele é grade 4 Perfeito Bichinho derrotado Deixa eu agora conferir aqui, ó Os ataques do Gojo O Infinity, ele fica gastando energia Mas é só 20 Esse dá 80 E o Red dá 200 E por último, é esse que é 1000 Tá, com esses três aqui É, só de usar o Red Mais o Blue Já ia gastar toda a minha energia Ainda mais com o Infinity Então eu preciso ganhar mais energia E pra ganhar mais energia Eu posso fazer essas missões, ó No caso, eu parei na missão No caso, eu parei na missão aqui De derrotar 15 Cursos de grade 4 O único problema, galera É que bichos de grade 4 Quase eu não encontro, cara Ó, vamos ver essa grade aqui, ó Grade 4 Uh, tá nascendo até aqui bastante Então eu vou conseguir uma boa Derrotar esses bichos aqui Ó, e tá contando ali Então beleza Então vamos tentar derrotar aqui Esses 15 Pra ver se eu ganho bastante TP Bom, rapaziada É só eu derrotar esses daqui Que tão aqui na frente Que eu vou conseguir Tá completando a missão Vamos lá Falta apenas mais um Esse daqui vai ser o último Perfeito Missão completa Espero que eu ganhe um pouco de XP Por completar a missão Só vou derrotar todos aqui, né Só por derrotar mesmo E agora vamos vir aqui E pegar o TP da missão Eu tenho que derrotar agora 35 Nossa, galera Eu upei só de 1 nível, cara Ah, mas 1 nível também Vai me dar 3 coisas, né O que que eu vou fazer? Eu vou upar 2 em energia Agora minha energia Tá em 325 E esse outro status Agora eu vou upar em vida, galera Vou upar em vida Que vida é bem importante ter vida, né Perfeito Agora minha vida tá em 195 Bom, agora que eu já tenho O poder do Gojo E bastante energia Eu acho que eu posso ir atrás De fazer algumas kills Bom, galera O Ebert me chamou Pra tirar um X1 Mas eu não sou bobo, né Antes de tirar um X1 com ele Eu falei que eu vou me upar mais Ele já tá ali na frente E eu tô no nível 20 Eu acho que ele tá nível mais alto do que eu Mas pelo menos eu consigo upar um pouquinho status Porque eu não tenho nada de vida Eu não tenho nada de nada, cara Eu vou upar só um pouquinho em energia Porque meus poderes gastam muita energia Então eu vou upar mais ou menos 4 em energia Pronto, agora minha energia tá boa Com esses que sobrou Eu vou upar 4 em resistência E agora eu vou upar 5 em vida E vida é bem útil ter aqui nessa addon E 5 em damage Eu acho que desse jeito eu fico com a combinação perfeita Pra minha técnica, né No caso nem deu pra upar 5 Mas tá ótimo Beleza, agora eu tô com 10 de resistência Eu acho que minha força não pô, hein É, minha força realmente não pô Então vamos upar agora aqui minha força Tá, eu vou tentar upar 1 por 1 Pra ver se vai Ó, ainda 1 por 1 tá ainda Então vamos upar 1 por 1 E perfeito, rapaziada Tô upado Nossa, agora eu tenho 900 de vida Meu Deus do céu Vou ficar aqui no spawn só pra regenerar Antes de ir no PVP com esse mano É, galera Na real é 320 de vida Que eu sou muito burro E não sei ver número Mas eu... E aí, Herbert Eu tô pronto, mano Então, mano Eu não tô pronto não, velho Você tá com quase o meu tanto de vida que eu, velho Aparentemente você upou muito também, né Quanto nível você tá? Eu tô no nível 25, velho Ah Eu acabei de chegar no nível 25 Eu sabia que você ia estar mais forte do que eu, cara Mano, tranquilo Não, peraí Mas por quê? Qual nível você tá? Eu tô no 20, mano Cravadinho Ah, quase a mesma coisa, velho Não, é um pouquinho a menos Deixa eu só derrotar esse aqui Esse bicho aqui que tá enchendo o saco aqui Aí a gente já pode fazer o nosso PVP Pode crer? Pode crer, pode crer Mano, eu vou tentar usar uma estratégia Que eu acho que se der certo, deu certo Mas se não deu, não deu, tá ligado Não, mas calma aí Você tem aquele dinheiro ainda do Bolsa Família? Mano, eu gastei tudo Eu só tenho 8 mil Ah, você também gastou tudo? Eu comprei Eu queria apostar dinheiro em vez de ponto, tá ligado Não, a gente pode apostar esses meus 8 mil, tá ligado 8 mil? É, tem 8 mil Não, tá bom, tá bom Vamos 8 mil, então Eu também tenho 9 Demorou 8 mil Porque assim, o Herbert Eu comprei 10 livros, mano De... De... Inata Ah, eu fiz a mesma coisa Eu comprei 11, na verdade 11? Nossa, eu comprei 10 Bom, quando você falar já, eu vou pro PVP Tá Deixa eu preparar aqui minha técnica Minha ata Bom, acho que tá valendo Ah, tá valendo, tá valendo Tá valendo? Mas tá bom Demorou Calma, eu vou tentar fazer algo Beleza Ai, meu Deus Foi Será que foi? Ah, não Foi, né? Ah, não Foi, né? Agora é só ficar aqui, ó Ai, por que eu não tô indo? Tá longe Eu tô longe Eu não vou chegar perto Não Ai Ah, mano Como assim, velho? Por que? Eu não sabia que eu não... Eu não tenho mais energia Ô, Herbert Você tem noção que agora eu não tenho mais energia? Ah, mano Eu não tenho energia Beleza Será que isso aqui vai funcionar? Isso funciona? Não sei Vamos testar Meu Deus É só Caraca Caraca Eu já tenho na... Nossa, o que que foi? É, mano O Gojo tem energia Eu preciso de muita energia pra estar jogando com o Gojo, cara Preciso E eu também Isso aqui você sabia que é tipo... Você sabe o que eu usei, né? Não É o Morra da Fala Amor de Suada Ah, por isso que eu tomei um hit Boa aí Você é louco, velho? Eu não consegui... Tessa aí de novo, tessa aí de novo, tessa aí de novo Então, não dá É quanto tempo? É quase um minuto de espera e gasta toda a minha energia Nossa Mano, só tem 400 de energia Cada poder do Gojo, 200 E aí? Então você liberou a expansão ainda, não? Não, não liberei, mano Ah, sim Ô, Herbert Eu vou... Bom, você vai pegar todo o meu dinheiro, né? 8 mil de dinheiro Essa não contou ponto, então? Não, essa não contou ponto Só o dinheiro mesmo Cara, eu vou ficar farmando a noite toda Porque eu vou tentar derrotar o Rhinos e o Rajin com o poder do Gojo Eu vou tentar pegar mais energia E é isso que eu vou fazer, meu rei Nossa, da hora Aqui, se liga aqui o negócio que eu tenho Deixa eu ver Ó, você vai ser... Eu não podia nem te mostrar, né? Vamos combinar aqui que no final da série vai ser... A gente já é todo mundo inimigo, né? Sim Mas, de qualquer forma, eu achei muito bonito Eu quero mostrar pra alguém Vai soltar o Seki Que liga? O que é isso? Ah, o domínio simples? O domínio simples, véi Ele é fácil de conseguir, mano É, quer me ensinar não? É, então basicamente você só tem que chegar no domínio 5 Ah, pode crer, pode crer Valeu Eu vou correr aí pra farmar, meu mano Então falou aí, véi